Tenho certeza que muitos vão se encontrar aí na odontologia, na medicina e em diversas outras possibilidades. Então eu preparei para vocês aqui uma apresentação rápida e depois vou ficar à disposição de perguntas. Eu sou apaixonado por essa área porque a gente gosta de liderança, quem que não gosta de ser respeitado e de ter liderança? Então por que eu sou apaixonado por essa área? Primeiro que eu me formei, sou agrônomo, apesar de não ser produtor rural, e eu faço, para vocês terem uma ideia, eu fiz 304 palestras em 23 países sobre o agro brasileiro hoje. E eu gosto, porque a gente é respeitado. Esse setor, quando a gente vai lá fora, a turma nos coloca no primeiro mundo com muito respeito e muita alegria. E eu não vejo outras áreas da sociedade brasileira que conquistaram internacionalmente o respeito que a nossa produção de alimentos, de biocombustíveis, ela conquistou. Então o título que eu preparei para vocês é a questão de agronegócio e sustentabilidade e o Brasil fornecedor mundial sustentável de alimentos, biocombustíveis e agroprodutos. Aí vocês podem pensar assim, falar, Marcos, eu entendi alimentos, biocombustível, o que você está falando? O etanol que vai no carro, o biodiesel que a gente utiliza para misturar no diesel, no caminhão, no ônibus, aqueles que vai à base de soja e vai à base de outros produtos. E aí tem também os agroprodutos. O que seriam agroprodutos? Agroprodutos é, por exemplo, a roupa que vocês estão usando agora, essa roupa aqui vem de algodão. Algodão não é de comer e não é combustível, ele é considerado aí um agroproduto. Papel que vocês estão eventualmente escrevendo, ele vem de eucalipto, que é também considerado um agroproduto. A borracha que vocês eventualmente estão usando, ela vem da seringueira, que também é um produto agro. O fumo, o tabaco, ele é um produto agrícola também. E o madeira móvel, que vocês estão sentados, se for de madeira, ele é um produto do agro também. O sapato que eventualmente, agora ninguém está usando sapato, não precisa colocar sapato na aula que está assistindo em casa, mas se você for olhar o seu tênis, ele é de borracha. Se você for olhar um sapato, ele é de couro e de borracha. E tem o cadarço, que é têxtil. Tudo isso vem do agro. Então, a nossa ideia é essa, transformar cada vez mais o Brasil, respeitado no mundo, por ser um produtor de comida, um produtor de energia renovável, um produtor de outros agroprodutos. Então, basicamente, o que eu queria, para quem gostar da área de agro, eu queria recomendar para vocês esse canal no YouTube, que é o canal que eu criei, chamado Doutor Agro, está aí com o meu nome. Gostaria muito de ter vocês aí como seguidores do canal e dizer que ele tem vídeos que vocês vão gostar, porque tem alguns que são entrevistas longas, que só mesmo quem quiser ir para a área que eu recomendo assistir, sobre o que é, por exemplo, a logística dos portos do norte do Brasil, o que é agricultura digital, mas tem outros que são muito legais, que são exemplos de empresas, restaurantes na China, supermercados na China e outras questões importantes que a gente tem. Então, fica aí para vocês, se vocês quiserem seguir, é facinho, é só colocar lá o meu nome e vocês podem acompanhar um pouco mais o que a gente está fazendo aí. Bom, o segundo ponto que eu queria comentar com vocês, depois dessa integração, é contar um pouquinho para ver se vocês entendem qual que é a diferença entre agricultura, agronegócio e uma cadeia agroindustrial. Então, vocês imaginam o que é a diferença entre agricultura e agronegócio? O que é uma cadeia agroindustrial? É tudo facinho de vocês guardarem. Então, a agricultura é maior que o agronegócio ou o agronegócio é maior que a agricultura? Então, é importante a gente entender um pouco o que seriam essas diferenças e aí o que é uma cadeia agroindustrial ou um sistema agroindustrial? Então, eu vou contar uma historinha para vocês e fiquem com essas três palavras na cabeça para a gente ver se, ao final, eu conseguir tirar a dúvida de vocês. Eu vou começar contando de um setor que é muito importante para São Paulo, muito importante para o nosso país, que é o setor de laranja. Suco de laranja, vocês gostam, estão sempre tomando e esse me dá um orgulho muito grande de contar para vocês, porque não tem outro setor do Brasil, meus jovens queridos, onde a gente tem uma participação tão grande no mundo quanto no suco de laranja. Então, para vocês terem uma ideia, de cada 10 copos de suco de laranja que um europeu toma, de cada 10, 9 vêm do Brasil. E justamente de Barretos, Bebedouro, da nossa região, de Araraquara, de Matão, 9 de cada 10. Do suco de laranja, 80% do mercado mundial, 80% daquilo que é vendido no mundo vem do Brasil. É o que a gente tem a maior participação. No açúcar é 50%, na soja é 50%, no milho é 25%, na carne bovina é 25%. Então, veja só, o que é esse 25%? Professor, não entendi. De toda a carne bovina vendida no mundo, 25% vem do Brasil. Um quarto da carne bovina vem do Brasil. Vocês acreditam que legal? Vocês não sabiam disso. Um quarto da carne bovina transacionada no mundo é brasileira. Vejam vocês como a gente foi ocupando espaços interessantes. Então, o que vocês têm aí, já para tirar a primeira dúvida, é uma cadeia de produção. A cadeia da laranja, que vocês estão vendo aqui, ela começa com a muda, a produção da muda, a produção do fertilizante, a produção do produto químico, do medicamento para defender a planta das doenças. Aí vai para as fazendas, produtoras de laranja. Daí você tem a indústria. Aí, entre bebedouro e barretos, vocês passam nenhuma, do lado direito, muito bonita. Aí você tem, então, a laranja, ela é esmagada, faz o suco, faz o bagaço. E daí esse suco vai exportado. Olha que legal, ele vai em caminhões, que vocês agora estão vendo. Sempre que vocês estão indo para São Paulo, vocês cruzam com eles. Está escrito cutralhe, citrosuco, dreifos, está levando o suco de laranja nosso para o europeu tomar, para o japonês tomar, para o chinês. Então, esses caminhões vão embora para o porto. Olha que legal. Aí o suco é exportado e aí lá na Europa ele é distribuído até chegar ao consumidor final europeu. Então, isso que a gente está mostrando para vocês é o que a gente chama da cadeia agroindustrial ou do sistema agroindustrial, que começa lá na mudinha e termina com o cara tomando um copo de suco lá no mercado de destino. Então, vejam que bacana como é isso. Quando você vai tomar um copo de suco de laranja ou tomar um café ou leite, você não imagina a sofisticação que tem por trás daquele produto. A gente tem de achar ele simplesinho, ali na geladeira. Não entende todas as etapas que foram percorridas para ele ser produzido. Então, vamos falar no caso da laranja. Vocês estão vendo aí as plantas novas que vão para as fazendas. Elas estão sendo produzidas. São as arvorezinhas de laranja que estão sendo feitas em viveiros telados para não entrar inseto e não atacá-las, para não deixar ela doente já desde novinha. Então, é um processo muito caro que vai produzindo essas mudas para daí levar para plantar no campo. E vejam como é difícil. Aí vocês estão vendo algumas fotos de fazenda, com a laranja sendo produzida e sendo levada. E aqui tem uma foto de um pomar. Então, vejam vocês como é difícil a pessoa produzir laranja aqui em São Paulo e produzir laranja no Brasil e no mundo, porque ela é uma fruta muito atacada por pragas e doenças, que também querem a fruta. E você planta aquela mudinha que eu mostrei para vocês, vocês sabem depois de quanto tempo ela começa a produzir? Ela leva três anos para produzir. E é caríssimo plantar. Então, o produtor colocou um dinheiro enorme e essa planta vai começar a produzir só daqui a três anos. Hoje ele coloca uns 25, 30 mil reais para fazer um campo de futebol de laranja. E aí você já imagina que só daqui a três anos que ele vai produzir. Se der uma doença, se der uma seca que nem está agora, como é que faz? Você corre o risco até de nem ter produção. Quem produz a cana também, você planta a cana agora, você só vai colher a cana depois de um ano e meio. Então, imagina só, você colocou um dinheiro, que nem se você comprar um negócio da internet, você vai receber só daqui a um ano e meio. É legal isso? Eu já paguei. O que a gente pode fazer? É o ciclo da agricultura. Então, quando a gente vai usar um açúcar, quando a gente vai abastecer o carro, a gente acaba achando que é facinho produzir. Tem uma quantidade de problemas por trás extremamente grandes. E aí a laranja, então, vai para essas fábricas que estão aqui na nossa região. Vocês já viram elas, tem um cheirinho gostoso quando você passa com o carro, está fazendo o suco. E aí vai para o porto. Como a boa parte da nossa produção é exportada, ela vai para o porto aqui no Guarujá. Ela fica armazenada nesses locais, que é caro também. E aí ela vai para o navio que leva para o porto de outros países. E esse navio só pode levar suco de laranja. Você não pode colocar outra coisa. Você não pode voltar com ele com outra coisa por causa que o suco é extremamente nobre. Tem que estar limpo. Você não pode contaminar. Então, isso chega lá na Holanda. Olha que legal. Nós temos de 13 a 15 navios totalmente dedicados para suco de laranja que levam o produto do Brasil até na Europa. Quando ele vai para a Europa, ir e volta, ele leva 32 dias para voltar. E quando ele vai para a China, olha que legal, ele leva 78 dias para voltar. E ele está levando o suco de laranja brasileiro. Aí ele entra lá na Holanda. Aqui é o porto de Rotterdam, que é um dos maiores do mundo. Ele entra lá para dentro. Tudo isso aqui são terminais, onde os navios vão parando, de todos os produtos do mundo todo, que Rotterdam recebe e coloca lá na Europa. Então, agora vocês vão ver a foto de um terminal. Esse é um dos terminais das empresas brasileiras. Então, vocês viram que ele é muito parecido com o terminal do Guarujá. Aí o suco embarcou no navio, foi embora. Leva 15 dias. Aí ele chega lá no terminal da Holanda, começa a bombear e descarregar o suco para cá, para esses locais de armazenamento. E olha que legal, vocês já estão vendo os caminhões aqui, que vão encher de suco e levar lá para dentro da Europa, para a Polônia, para a França, para a Alemanha. E aí, quando chega lá, eles vão ser envasados, colocar na embalagem e chegar para o consumidor final. Então, olha que legal o que o Brasil conseguiu montar. Ninguém conseguiu montar no mundo o que os brasileiros montaram. É imbatível a nossa estrutura, porque não tem contato humano, o suco vai preservado. E aí entra nos caminhões, também tudo asséptico. Aí eu tive a chance de visitar lá em 2011 esse terminal. E aí ele vai para virar a embalagem e vai para a gôndola do supermercado alemão, austríaco, polonês, da Ucrânia. E olha que bacana, essa embalagem tem a identidade que o produto é do Brasil. Olha que orgulho. Então, por que eu falo para vocês que eu gosto do agro? Dificilmente eu lá na Europa encontro alguma coisa que vem do Brasil, a não ser comida. E a gente consegue colocar nos supermercados dos produtos os nossos alimentos aí. E nos Estados Unidos também a gente sofre uma concorrência muito grande com o produto da Flórida. Eles são muito bairristas. Olha que legal. Põe bandeira americana no produto deles. Põe fazendeiro que é dono. É bem legal o trabalho que eles fazem. Então, para a gente responder essa pergunta que eu fiz para vocês, o que é o agronegócio e o que é a agricultura, vai ficar fácil de vocês guardarem depois de olhar esse exemplo aí da laranja. A agricultura é muito menor que o agronegócio. O agronegócio, portanto, é muito maior. Mas, Marcos, por que ele é maior? Porque na agricultura está só a fazenda. É a fazenda do boi, é a fazenda do frango, é a fazenda de madeira, é a fazenda de seringueira, é a fazenda de laranja, é a fazenda de café, é a fazenda de soja, de milho, de fumo, que é o tabaco, tudo isso, de cebola, tudo isso aí é chamado de agricultura. É o dentro da fazenda, dentro da porteira. Então, a agricultura é um elo. Só que o agronegócio é tudo que o agricultor compra. Então, vem semente, trator, máquina. Vocês já ouviram falar da jato, da marquesã, da tatu, são todas fortes no interior de São Paulo. Os fertilizantes, os produtos químicos que usa para defender as plantas, que são os medicamentos das plantas, tal como nós temos os nossos. Então, tudo isso aí é antes da fazenda. O fazendeiro precisa comprar para levar e produzir. E o elo maior ainda do agronegócio é o que está depois da fazenda. Depois da fazenda, então, está a indústria, que pega a laranja e faz o suco. Está toda a logística que vocês viram. Está o supermercado, está o restaurante, está a padaria onde eu tomo o suco de laranja. São elementos também do agronegócio. Então, está o McDonald's, está o pão de açúcar, está o Carrefour, está o Madeiro. Todos eles são participantes do agronegócio, mas eles estão lá na frente como restaurantes, como supermercados, que vendem para o consumidor final. Então, aqui está o desenhinho. Você toma suco de laranja, que você comprou ou no supermercado de Barretos, ou você tomou numa padaria ou num restaurante de Barretos. Ele comprou isso da Natural One, que você tem, ou da Jacobinho, ou da Natura Citrus, ou da Express, que comprou da Cutrale, da Citrosuco, da Dreyfus, ou de alguma outra indústria de suco de laranja. Aqui, no caso da laranja, não tem cooperativa no meio. Ela comprou do produtor rural, e o produtor rural comprou defensivo, comprou fertilizante da Copercitrus, comprou de revendas, que aí em Barretos tem bastante, que, por sua vez, compraram da Bayer, da Basf, da Marquesan, da Jato, da John Deere. Essas máquinas todas que vocês aprendem aí, já viram falar, são os fornecedores de insumos. Então, todo esse desenho aqui é o agronegócio. Então, o agronegócio é muito maior do que a agricultura, que é onde está o produtor rural. E quando a gente está falando de um produto, aí nós estamos falando não do agronegócio, mas sim de uma cadeia agroindustrial. Cadeia agroindustrial do café, cadeia agroindustrial do suco de laranja, cadeia agroindustrial da carne bovina. Então, quando eu isolar um produto, eu estou falando daí de uma cadeia. E a soma de todas as cadeias produtivas, cadeia por quê? Porque a sequência, ela dá o agronegócio, que é esse setor tão grande da economia brasileira, que, dependendo do recorte que você der, ele representa 30%, 35% da geração de riquezas do Brasil e da geração de empregos do Brasil. Isso daí é muito polêmico, porque você não sabe aonde você recortar. A minha tendência é agregar todo mundo que participa. Então, por exemplo, o setor calçadista, no que ele compra produtos do agro, ele é do agro também. Lógico, você tem calçado sintético, crocs e essas coisas todas não é do agro. Isso aí é plástico, que vem do petróleo. Agora, aquele calçado que tem couro, que tem borracha natural, ele faz parte do agro. O McDonald's faz parte do agro. A cerveja é agro, porque o que tem na cerveja? Todos os componentes da cerveja vêm de fazenda. Então, dependendo do recorte que você dá, ele fica maior ou menor. Essa que é a ideia. E aí, pessoal, por que a gente tem que ter muito orgulho desse setor da economia brasileira? Porque ele é praticamente um dos únicos que lidera no mundo, que eu falei para vocês, e ele traz o dinheiro que o Brasil precisa. Então, aqui, não se preocupem com essa tabela enorme. Eu vou pegar só uma linha de cada para não cansar vocês. O Brasil vendia para o mundo de soja em 99, exatamente há 20 anos, 3,7 bilhões de dólares por ano. O ano passado, ele vendeu 32. Então, olha que legal. A gente está cada vez vendendo mais produto nosso para o exterior e trazendo esse dinheiro para cá. E uma vez que esse dinheiro entra, parte desse dinheiro vai para as mensalidades do colégio. E contrata professor, e pode contratar faxineiro. De onde vem esse dinheiro? Se você for considerar quantos são filhos de produtores cuja escola é paga com o dinheiro que vem da agricultura? O shopping... O que Ribeirão Preto, que vocês conhecem, é uma cidade com tanta infraestrutura para 700 mil pessoas só? Shoppings enormes, né? Por quê? Porque é uma cidade agroexportadora. Então, esse dinheiro entra e vai para a construção civil. Aí, o cara vai comprar um apartamento com a renda que ele teve da soja. Ao comprar apartamento... Por isso que é legal o agro, porque ele é o gerador do dinheiro, do caixa. E aí, ao fazer os investimentos, ele vai movimentando os outros setores. O cara vai e compra uma BMW, compra um Chevrolet, entendeu? Compra uma caminhonete. Ao comprar a caminhonete, o dinheiro vai para metal, vai para a cadeia automobilística, ele vai em um restaurante. Ao ir em um restaurante e gastar, tem o garçom, que vai ter o salário dele, que vai poder reformar a casa dele, e assim por diante. Então, o que a gente tem que entender é que tem que ter geração de caixa. Se você não tem geração de caixa, os outros setores afogam, porque não tem dinheiro. Aí, o cara vai comprar um apartamento, movimenta pedreiro, construção civil. Então, se você pegar aqui, tem uns lugares em Ribeirão que está super legal, construindo um prédio atrás do outro. Eu queria poder ter um mecanismo no celular, que tirasse uma foto do prédio e identificasse quem são os compradores dos apartamentos e qual setor da economia eles são. Aí, com certeza, nós vamos chegar a que praticamente um terço a 40% dos apartamentos que estão sendo comprados é com o dinheiro que está vindo do agro. Esse dinheiro que veio da China, que, por exemplo, em 1999, comprou do Brasil 300 milhões de dólares, em 2019, comprou 31 bilhões de dólares. E vão olhando aí os outros números. Então, o Brasil tem muita chance. Sabe por quê? O mercado de comida não para de crescer. O mundo, vocês já tiveram aí nas aulas de geografia, vai para 9 bilhões de habitantes em 2050. 80% desses habitantes vão estar na Ásia e na África. Portanto, nós que somos vendedor de comida lá, que estão os estômagos, que nós vamos abastecer. Vocês já estão vendo aqui, na minha tabela, o crescimento desses países. A Tailândia comprou 77 milhões do Brasil, 1,3 bilhões. E aí eu vou falar só um dado para vocês. Vocês já ouviram falar em Bangladesh. Bangladesh, a primeira imagem que vem para vocês, de uma pobreza. Teve até um filme agora lá, legal, um resgate, que é uma aventura bacana, com um daqueles atores australianos, daqueles irmãos, o Hemsworth, não sei se... É bem legal, vale a pena ver. Aí passa em Bangladesh, te vê aquela pobreza, aquela coisa toda. Pois bem, Bangladesh comprou do Brasil, de alimento, esse ano, 1 bilhão, com B de bola, e 500 milhões de reais a mais do que comprou o ano passado. Viram que legal? Por que eu tenho tanta expectativa com o agro? Porque é o que a gente pode fazer, pode vender, eles precisam de comida, eles estão crescendo, eles estão indo do campo para a cidade. Quando eles vão do campo para a cidade, eles mudam a alimentação e passam a ter uma alimentação mais urbana, que demanda mais produto ainda. Eu, quando fiz um estudo na Índia em 2013, para vocês terem uma ideia, na Índia aumentava uma loja do McDonald's a cada 15 dias. A cada 15 dias era um novo McDonald's. Se vocês já foram no McDonald's, vocês sabem o que consome o McDonald's. Aquilo saindo toda hora. É pão, é o queijo, é o suco, é a carne, é o papel usado na embalagem que está lá. Tudo isso está movimentando as cadeias do agro. Então, é muito grande. E o Brasil, para vocês ficarem orgulhosos, o Brasil, aqui nesse quadro de cima, está quantos por cento o Brasil ocupa da produção mundial? E aqui nesse quadro de baixo, quantos por cento o Brasil ocupa do comércio mundial? Então, vejam vocês, aqui é muito detalhe, o milho, eu já falei para vocês, o algodão, a soja, o suco de laranja, o café. Então, veja aqui, se a gente passar uma média nesse quadro de baixo, a gente tranquilamente pode dizer que o Brasil, nos principais produtos alimentares, exceto o trigo que a gente importa, o leite que a gente não dá conta de exportar, o arroz também, que é um produto basicamente para mercado interno, feijão. Mas se você olhar os outros produtos, o Brasil ocupa praticamente um terço do mercado mundial. E aí que a importância que a gente tem. E fizemos muitas empresas legais ao longo desse tempo. Por exemplo, vocês já ouviram falar da Copersucar. A Copersucar é a maior do mundo em açúcar e etanol. Ela é de brasileira, de famílias, inclusive de barretos. Tem muitas famílias que são donas da Copersucar. Vocês já ouviram falar da Cutrale. É um grupo com base em Araraquara, também família de brasileiros. Vocês já ouviram falar da JBS, que tem as lojas aí da... Esqueci, da Swift, que é da JBS e tal. Vocês já ouviram falar da Cochupé. Cochupé é uma cooperativa, é a maior empresa de café do mundo. É uma cooperativa que tem 13.500 donos. Olha que legal. Eu fui apresentar nos Estados Unidos, em janeiro, a São Martinho. A São Martinho é a maior usina de cana do mundo. Para vocês terem uma ideia, a loucura que é a São Martinho, o que está sob rodas da São Martinho, dá duas voltas no planeta por dia. Só para vocês olharem a dimensão. E essa é a empresa que eu fui apresentar também, sucesso do Brasil. Fui apresentar nos Estados Unidos em outubro. É a Granja Mantiqueira. Quase que você for no supermercado, dá uma xeretada. Mantiqueira ovos, né? Então, gente, olha só que legal. Há manchetes de jornais internacionais. Wall Street Journal, jornal mais importante dos Estados Unidos. Fazendeiros americanos que antes abasteciam o mundo foram passados por outras forças. Quem são as outras forças? Brasil. Setor agrícola, o motor da economia brasileira. Jornal Le Monde, francês. Até fui eu que dei a entrevista aqui. Olha que legal. agricultura, o brilho do Brasil. Wall Street Journal. Então, é uma coleção de boas notícias sobre o que é a produção do agro brasileiro. E o último tema que eu queria falar para vocês é a questão de sustentabilidade. Vocês estão preocupados, nós também. Está todo mundo muito preocupado com o desenvolvimento sustentável. Nós temos que embutir isso cada vez mais na cabeça de vocês. o que significa o desenvolvimento sustentável? Ele é baseado em três P's. Em inglês dá certo, em português não dá. Que é people, planet e profit. People é pessoas, planet é planeta e profit é lucro. Então, o que a gente quer das empresas? Que elas tenham lucro, porque a empresa não é agente social, ela precisa ter lucro para se manter de pé, portanto, que ela faça produto, que ela consiga ter resultado, mas que ela respeite o planeta e respeite as pessoas cada vez mais. Que ela faça bons programas para os seus empregados, que ela promova, que ela inclua, que ela faça ações para quem está ao redor, que ela cuide do planeta, que ela possa ter produtos sustentáveis, que ela possa usar, reciclar e fazer tudo que for possível para preservar, que ela possa reflorestar e que, como eu disse para vocês, que ela possa ter lucro. Então, hoje, sustentabilidade é esse triângulo, tem um filminho aí de 15 minutos lá no meu canal, se vocês quiserem assistir, e aí eu concluo dizendo que o Brasil é um dos países mais sustentáveis do mundo, mesmo com toda essa pressão que nós estamos vendo em cima aí de uma coisa lamentável, que o Brasil tem que controlar mais, sem dúvida nenhuma, que é o desmatamento ilegal, a gente não pode deixar isso daí acontecer, ele tem que vir a zero, o governo precisa ficar mais eficiente nisso, mas é uma área que o Brasil vai crescer muito. Vocês vão lembrar, falar, eu tive uma conversa com o Marcos lá em outubro e ele falou que na área ambiental nós íamos explodir os chamados títulos verdes, créditos verdes, que é o recurso que vai entrar para financiar a sustentabilidade. Então, por exemplo, o Marfrig, que é uma das grandes empresas de carne do Brasil, com muita pesquisa, ele conseguiu lançar já a carne carbono neutro. A gente sabe que a carne bovina é muito criticada por causa de emissões. Com tecnologia, com inovação, com ciência, você já pode comer um bife e não lançou carbono na atmosfera. Ele foi neutralizado com outras ações que a empresa fez. Então, o Brasil, ele é um país muito sustentável e esse é meu último slide para não cansar vocês, tá? E para vocês poderem falar bem do Brasil na área ambiental, nós temos uma coisa que vai mal, mas dez que vão bem. Eu já vou dizer quais são, né? A coisa que vai mal eu já falei, o desmatamento ilegal em áreas sem titulação, aquele que é feito fora da lei precisa ser combatido. Esse é o ponto principal nosso negativo hoje. Mas o positivo para a gente fechar é, vocês sabiam que o Brasil é um dos países que tem a matriz de energia mais limpa do mundo? O que significa isso? 47% da energia que o Brasil usa vem de fontes renováveis. 47%. O que é fonte renovável? É hidrelétrica, é a biomassa, é a solar e outras formas de energia que a gente tem. Vocês sabem quanto é na Europa? O nosso é 47%. sabe quanto é na Europa? 10%. Nós temos 47%. Nós não vamos ver em vida a Europa ir de 10% para 47%. Segundo ponto, para vocês terem orgulho do Brasil na área ambiental, o Brasil é o país que mais usa biocombustível na matriz de biocombustível. Então, aqui eu não estou falando mais da energia toda que o país usa, estou falando do combustível. O Brasil mistura 27% de etanol na gasolina e mistura 12% de biodiesel no diesel. Todos eles aumentando. O biodiesel nós vamos para 15%. Então, não há outro país no mundo com uma matriz de combustíveis tão limpa quanto a brasileira. Vocês sabiam que entre as megalópolis do mundo, se você pegar as 30 maiores cidades, São Paulo é que tem o ar mais limpo delas? Por incrível que pareça, São Paulo. porque é a cidade do mundo com maior uso de etanol proporcionalmente aos outros combustíveis. Então, vejam vocês cada coisa bacana que a gente tem aqui, mas a gente só ouve falar de Amazônia e de coisa negativa, justamente porque pega só no ponto que a gente tem para consertar. Outro ponto importante do Brasil é que nós estamos entre os menores emissores de CO2 que causa o aquecimento global por habitante por ano. está entre as sociedades mais limpas, justamente porque a gente tem energia renovável e a gente tem o biocombustível. Outra coisa legal da área ambiental é que o agro, com todo esse crescimento que a gente precisa ter para abastecer o chinês, para abastecer o indiano de comida, o Bangladesh, toda essa turma, o agro não vai chegar a usar 10% do território brasileiro para a produção de grãos. 10%. Você tem 90% da área do Brasil que não vai ser usada pela agricultura. A agricultura hoje usa 7% e a pecuária usa mais ou menos uns 23%, 24% e não precisa aumentar. Então, isso me permite dizer para vocês que o Brasil tem dois terços do território dele coberto ainda com florestas ou vegetação original. não tem outro país no mundo de grande porte. Lógico, pode ter uma ilhinha, pode ter um pequeno país europeu, um Luxemburgo da vida, tal, mas de país de porte maior não tem nenhum que tenha 66% do seu território preservado. E nós também temos o código florestal, que provavelmente vocês já ouviram falar, é o mais rigoroso do mundo. Nós não temos o código florestal na Índia, na China, nos Estados Unidos, na União Europeia, como nós temos aqui. O código florestal diz que cada fazendeiro tem que preservar 20% da área dele. 20% da área tem que voltar a ser o que era a cobertura original ou ele tem que compensar. Se você vai no Cerrado, 35%. Se você vai na Amazônia, 80%. Então, quem tinha fazenda lá na Amazônia nos últimos 40 anos, surgiu uma lei em 2012 dizendo para você o seguinte, só fazendo renda é sua, beleza, mas você só pode usar 20% da área, 80% você não pode mais. Então, tudo isso nós temos no Brasil, para vocês verem como a gente está crescendo a produção de alimentos de forma sustentável para se tornar esse fornecedor mundial que eu falei para vocês. E o último ponto é tecnologias e inovações. A integração boi, fazenda e árvore, que é daquele boi carbono zero que eu falei para vocês, conversão de áreas, recuperação de matas, de florestas, a área de cobertura de São Paulo, do estado de São Paulo, aumentou quando você compara os últimos anos e vai aumentar mais ainda. Ou seja, São Paulo, além de não estar desmatando, está aumentando a sua área de cobertura vegetal a cada ano. Então, veja só que essa questão do desmatamento não é uma agenda nossa aqui de São Paulo, ela é uma agenda do Brasil, mas nós estamos fazendo o dever de casa, Santa Catarina, tal, onde a gente tem problemas são nos estados mais do norte para tentar resolver. Bioinsumos que são fertilizantes defensivos naturais, que vêm de bactérias, que vêm de outros micro-organismos que estão ali para trabalhar e outras formas muito limpas aí de produção. Então, eu queria fazer esse comentário com vocês aqui, mas para me deixar também à disposição, se vocês tiverem perguntas, quiserem saber um pouquinho mais, mas para contar um pouquinho, deixa eu parar a apresentação aqui, contar um pouquinho para vocês o que é o trabalho que foi feito nessa área de agro pelo Brasil. E expandir um pouco a leitura de vocês que o agro não é só a fazenda. Se você tem um varejão sensacional como o Oba, que, aliás, eu recomendo a visita aqui em Ribeirão Preto, chama fazenda, direto da fazenda, em Piracicaba tem também, as varejões que você conhece também é agro, são os elementos de distribuição. Então, eram esses os pontos que eu queria comentar, fico à disposição de vocês aí, se estiverem alguma pergunta, quiser escrever no chat, para a gente conversar um pouco mais sobre esse setor. Johnny, obrigado, fico à disposição de vocês. Eu que agradeço, professor, a parceria do senhor, e vamos abrir para perguntas, se alguém tiver interesse em fazer aí algum questionamento ao professor, acho que a oportunidade é agora, né, você pode fazer isso via chat, ou mesmo se posicionar pelo microfone sem grandes problemas, para que o professor possa nos ajudar aí com as respostas. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos disponíveis. disponíveis. Não precisa ter vergonha não, pode escrever no chat ou perguntar à vontade. O senhor consegue ter acesso ao chat, quer ajuda? Não, eu consigo, deixa eu ligar ele aqui. Bom, a Ana Lívia, então, começou, as alterações climáticas, Ana Lívia, nos preocupam sim, tá? Nós temos provado já, um ligeiro aumento da temperatura do planeta. Se isso é ser humano atuando ou causas naturais, aí você já tem uma polêmica enorme, né, mas se nós podemos contribuir para tentar sequestrar carbono e ajudar o planeta a permanecer na temperatura atual, vamos entrar e vamos fazer com as formas renováveis de energia que a gente pode ter, né? Então, esse é um ponto importante. E a... E nos preocupa, né? Eu... Uma coisa... Uma das coisas que mais me preocupa são esses conceitos, né, que com certeza eu tenho professores aí para que entendem mais do que eu sobre esse assunto, é o que me preocupa é se o regime hídrico nosso está sendo alterado com esse ligeiro aumento da temperatura ou com, eventualmente, o desmatamento que aconteceu já na Amazônia, que é ao redor de 12% do território da Amazônia em 30 anos. A gente não quer mais que aconteça isso, mas aconteceu. Então, Ana Lívia, uma coisa que me preocupa é por que está tão seco agora aqui já, nós estamos já indo para metade de outubro, será que isso tem alguma influência em relação aos rios, né, aéreos, que a umidade que vem lá do... da região andina, da região de floresta e que vem para a gente aqui, é esse o efeito ou não? Será que, por exemplo, a pluviosidade de Ribeirão Preto nos últimos 20 anos diminuiu? Eu estou curioso para olhar esses dados, até vou falar com um amigo meu, porque se aqui, por exemplo, era 1.500 milímetros por ano e agora está 1.100, tem alguma coisa acontecendo. Agora, se está mantendo, então, não é isso. Então, a gente tem que avaliar muito, Ana Lívia, é uma pergunta muito difícil de responder, mas a gente não quer que aconteça. Isso é um ponto, a gente não quer que a alteração climática afete as lavouras, porque vai afetar o caixa do Brasil, vai afetar a geração de impostos do país, vai afetar a nossa capacidade exportadora, agora aí tem muita gente estudando, tem muita ciência por trás e nós não podemos atribuir à agricultura a questão de mudança climática, sem você estudar adequadamente e fazer uma série de análises, até porque, como eu falei para você, em São Paulo nós estamos aumentando a área de cobertura, então, teoricamente, o clima aqui era para estar melhorando, enfim, é uma resposta muito complexa, mas eu diria que tem alteração e a gente precisaria combater. Guilherme, o agronegócio no Canadá é bem sofisticado, apesar do Canadá ser um país extremamente gelado, ele não tem a vantagem que o Brasil tem de fazer uma lavoura atrás da outra. Então, aqui nós temos essa vantagem que é o seguinte, o produtor no Centro-Oeste, em muitas regiões, no Paraná, ele está plantando a soja agora, rezando para chover, para a soja poder ir até janeiro, comecinho de fevereiro, um pouquinho mais, aí ele tira a soja e coloca milho, ainda dá tempo de ter uma segunda lavoura. No Canadá, Guilherme, por causa da neve, do frio intenso, eles só conseguem fazer uma lavoura lá no extremo verão deles. Eu morei também no norte dos Estados Unidos e é uma situação diferente da gente. Aí você vai entender por que o Brasil também usa mais produto químico do que o canadense, porque a gente não tem esse benefício de congelar o solo durante oito meses, matar inseto, matar e controlar um monte de coisa. Nós somos tropical, então a gente precisa de mais medicamento para as plantas, porque nós somos úmido, tropical e não tem essa vantagem do inverno matar uma parte, controlar as populações de pragas e doenças. Mas o Canadá é muito sofisticado também em produtos elaborados, em produtos embalados, é um agronegócio para o Canadá importante. Carne e suína, trigo, estão entre os produtos principais que eles geram. Certo? O Vitor, ILPF é sensacional. O que é ILPF? Integração, lavoura, pecuária e floresta. Com isso, você tem as atividades integradas, você tem a presença de economia circular, então você põe o pasto, põe o boi, aí você tira o pasto, você põe a soja, o pasto ajudou a preservar o solo, do lado você tem plantio de árvores que fazem sombra para o gado, você tem uma série de vantagens da integração das atividades. sai muita notícia ruim na mídia, por que sai notícia ruim na mídia pessoal? Porque também sai notícia ruim de crime, sai notícia ruim da atividade industrial, na verdade, a notícia ruim é aquela que vende mais, que prende a atenção das pessoas. boas, então o que a gente tem que entender é que para aquela notícia ruim tem 250 boas e que não deram notícia porque não vai chamar a sua atenção, então é um viés, realmente, se você medir a quantidade de eventos que são contados para vocês, 80% é negativo em um determinado programa e 20% é positivo, o que você tem que ir é procurar fontes que têm boas notícias para você ter também as coisas legais que estão acontecendo. E você tem também, especificamente no caso do agro, uma falta de compreensão exata das pessoas do que é atividade e um preconceito, porque tem muita gente que associa agronegócio a coisa de grande fazendeiro, é coisa de gente que fez escravo, é coisa de gente que se apropriou de terra, então você tem essa leitura, muito jornalista pensa que é isso, ele não teve uma apresentação como essa, ele não entende que um pequeno fabricante de hortícolas ao redor de uma cidade, ele faz parte do agronegócio, alguém embutiu na cabeça dele que agronegócio tem que ser grande e na definição de agronegócio não tem a palavra tamanho, agronegócio que eu me expliquei para vocês é integração, é você estar integradinho numa cadeia, então tem que dar um desconto para isso, porque às vezes é a pessoa que não entende, está falando bobagem, às vezes é a pessoa que tem uma carga ideológica, sabe, que ele não gosta de economia de mercado, ele não gosta de, então ele carrega a crítica, então isso daí é o que acontece, né? O João Marcelo pergunta, quer estudar comércio exterior? Onde entra o agronegócio, né? É setor de muita importância em outros países igual no Brasil? O João, uma pergunta muito legal da sua parte, eu precisaria fazer mais pesquisa para ver quantos por cento do agro representa das exportações de outros países, mas no Brasil você sabe quanto é? No Brasil hoje nós estamos com 52% do que o Brasil vende é agronegócio, 52%, então para o Brasil é extremamente importante, eu não sei se tem outro país com esse índice para poder responder para a tua pergunta, é o país com o maior índice do mundo, eu não sei, tá? Mas para nós é extremamente importante, portanto, estudar comércio exterior para o Minerva é algo absolutamente fundamental aí em Barretos, porque a grande parte do mercado do Minerva vai passar a ser cada vez mais Indonésia, Bangladesh, Nigéria, Afeganistão, China, Hong Kong, porque, lembra que eu falei, 80% das barrigas consumidora de comida vai estar na Ásia e na África daqui 15, 20 anos, então, comércio exterior para o agro é absolutamente fundamental, né? Professor, bom dia, estamos aqui na sala do Confinabrasil, um projeto que vamos rodar aí cerca de 100 confinamentos em todo o Brasil central e a gente queria levantar essa ideia que o que a gente está vendo dia a dia de confinamentos é justamente uma coisa que cada confinamento teve uma evolução em questão da ecologia, em questão da sustentabilidade, do sinergismo e mais do que isso eu queria um pouco da opinião, a gente quer que a opinião sua na parte acadêmica, da parte de pesquisa, o quão importante é esse sinergismo usado dos coprodutos das indústrias de alimento e de etanol e transformando em carne, então, talvez hoje o Brasil seja uma das melhores tecnologias para isso acontecer porque quando a gente fala em outro outro mercado muito forte na parte de proteína animal que é os Estados Unidos eles usam muito o grão mesmo, a soja em si e o milho e a gente está praticamente o Brasil procura sempre o uso do coproduto mesmo do resíduo de outras indústrias então, mostra aí o nosso pessoal do conhecimento o tanto que a gente consegue aproveitar isso e transformar numa proteína tão nobre que é a carne vermelha no caso quando a gente fala de bovinicultura e bovinho de esporte legal Felipe muito obrigado pela sua pergunta e eu vou explicar para que vocês possam até usar isso como resposta de prova se cair no vestibular alguma coisa o Felipe comenta um dos aspectos que mais cresce na agricultura brasileira no agro brasileiro e mundial também mas aqui nós temos muito mais chance que é a chamada de economia circular ou agricultura circular tá então deixa eu explicar para vocês o que que é isso vocês já viram uma usina de cana né na usina de cana entra a cana que você já viu a cana quando você sai aí de barreiros né tem a usina continental aí você esmaga a cana e ela sai um líquido e esse líquido vai ser usado para fazer açúcar e etanol e sobra o bagaço da cana bagaço da cana já é o primeiro exemplo ele é extremamente nobre eu podia jogar esse bagaço fora mas aí você vai ver aquelas montanhas que você vê na usina então esse bagaço eu pego guardo ele trato guardo e aí eu coloco ele numa caldeira a caldeira aqui que é é um forno basicamente né a caldeira vai queimar esse bagaço vai movimentar uma turbina olha que legal e vai gerar eletricidade aí essa eletricidade eu uso na usina que a usina precisa de força né para a moenda para os processos dela então a força que a usina precisa a energia eu pego do próprio bagaço eu não compro da rede que às vezes veio de uma termoelétrica que queimou óleo para fazer aí eu peguei do bagaço entenderam que legal então o primeiro exemplo o bagaço vem e ele faz a energia que eu preciso na usina e o que sobrou eu vendo para barretos então a continental engata lá na rede e ela vende eletricidade para a cidade de barretos então a eletricidade da cidade de barretos em parte vem da cana do bagaço da cana e não de uma fonte poluente de queima de algum outro produto beleza aí para continuar no exemplo do Felipe eu coloco do lado uma usina de etanol de milho que virou febre agora né o etanol você pode fazer de cana pode fazer de milho nos Estados Unidos é basicamente 95% quase do que eles produzem de etanol vem do milho aí o milho também é interessante pessoal a cana você já entendeu o milho entra para esmagar então entra uma tonelada de milho sai 400 litros de etanol que a gente vai usar no carro e sai uns 350 quilos dentro da tonelada de milho que entrou 350 quilos entrou mil quilos sai 350 quilos de um negócio chamado DDG o que é DDG é como se fosse o bagaço do milho só que o milho não tem eletricidade então se você tiver uma usina de milho você vai precisar comprar eletricidade da rede e é caríssimo ou você vai precisar comprar madeira queimar a madeira se você tem um milho do lado da cana o que sobrou de eletricidade da cana ela empresta para a fábrica do milho então o processo de esmagar o milho os processos de força que você precisa na fábrica do milho eles são subsidiados vamos dizer assim pela cana o bagaço da cana empresta para ele beleza aí todo esse DDG que ele gerou que é o bagaço do milho ele é muito rico em proteína para o gado então você pode colocar um confinamento como o caso que o Felipe falou do lado da usina e aí você não precisa trazer a ração de longe com caminhão dirigindo emitindo óleo diesel uma parte importante da ração para o gado comer ela já está ali do lado no resíduo do milho aí você põe para o gado comer o gado que está ali confinado na fase final dele antes de ir para o frigorífico ele está fazendo um monte de esterco naquela naquela região que ele está ali no confinamento pois bem esse esterco tem gente que acha que vai embora para o rio que vai poluir tudo de forma alguma o esterco é rico então você pega o esterco raspa aquilo limpa leva o esterco para tratamento na própria fazenda na própria usina ali e o esterco vai como comida do milho e da cana ao crescerem viram que bacana então isso daí é agricultura circular onde você tem muitos resíduos de uma atividade que iriam para lixo iriam para poluição eles são trabalhados e eles entram como alimento para o boi alimento para o porco para o frango aí o porco e o frango faz cocô trata o cocô vira fertilizante para a planta então isso tudo que a agricultura brasileira está abrindo vantagem pela questão ecológica dos aspectos circulares daí o nosso boi é um dos bois mais limpos do mundo porque ele é criado a pasto basicamente enquanto que em outros países você precisa de grãos o tempo inteiro precisa de ração para o boi e aí na fase final o boi vem para o confinamento e ainda pode se beneficiar dessas atividades circulares fazendo ele ser cada vez mais ecológico ainda então esse é o ponto importante para vocês saberem Ana Júlia muito legal sua pergunta o Brasil precisa fazer mais agregação de valor aqui né nós precisamos exportar mais produto embalado pronto então em vez da gente mandar o grão de café e comprar a cápsula importada que é o que acontece com o Nespresso que tem na casa de vocês a gente manda o grão a Nestlé lá na Suíça faz a torra desse grão embala nessa cápsula e a gente compra de volta aqui no Brasil olha quanto dinheiro nós mandamos para o Suíço nós tínhamos que fazer aqui mesmo fazer a cápsula embalar tudo aqui deixar ele prontinho e vender já em container embalado só que para fazer isso precisa combinar com o comprador porque ele também não quer ele quer fazer lá então não é fácil mas a gente tem sim que verticalizar cada vez mais a nossa agricultura tá e Flávia muito boa sua pergunta também Flávia Rezende Albino a tecnologia é sensacional e hoje só para vocês terem uma ideia o que acontece com a tecnologia antes você por exemplo eu falei para vocês que o cara planta a mudinha de laranja só que aquela terra tem outras plantas que querem também o cara planta a soja então aí aparecem as plantas daninhas o que é a planta daninha? é uma planta mais forte que a soja que vai tentar entrar lá e matar a soja e competir pela soja porque ela quer aquele espaço para ela então nós temos que tirar a planta daninha como é que se tira a planta daninha? não dá para você mandar uma pessoa ir arrancando uma por uma não adianta você tem que fazer controle químico que não pegue a planta principal a sua soja e que mate a daninha como o próprio nome dela já diz então tem toda essa tecnologia de desenvolver produtos o que a soja aguenta mas que a daninha morre né então antes você fazia como? você aplicava em toda a área jogava aquele produto para todo lado né hoje não hoje que é a pergunta que a Flávia fez você tem a tecnologia que vem e a máquina que vai pulverizar que vai jogar o produto químico para matar a planta daninha ela ela lê olha que legal eu tenho um slide disso aí ela tem um feixe luminoso que ela lê com fibra com um negócio de infravermelho aí ela identifica onde está a planta daninha ela dá o sinal para a barra que tem o produto químico e a barra joga só em cima da planta daninha já tem isso acontecendo hoje então em vez de eu jogar o produto em todo lado criar um problema eventual de contaminação de chover em seguida e carregar a parte desse produto para reserva de água agora não a máquina vai lá e dá uma cuspidinha em cima da planta e mata a planta olha que coisa legal como é a tecnologia permitindo cada vez mais sustentabilidade tudo isso é agro hoje enquanto vocês estão tendo essa conversa comigo tem o que 15, 20 mil cientistas dentro dos laboratórios tentando criar coisas que economizem recursos né esse é o ponto importante aí que a gente tem o pequeno produtor Flávio ele tem que ser protegido por ele mesmo tá eu acho que a gente tem que quem que protege o pequeno produtor ele mesmo de que jeito que ele tem que se proteger participando da Cooper Citrus participando de uma associação e aí virando grande porque ele tá numa cooperativa o que que é uma cooperativa imagina vocês aí nós estamos em 90 100 pessoas assistindo aula né vocês montam uma empresa pra comprar em conjunto isso é uma cooperativa então vocês são todos pequenininhos mas aí vocês vão fazer uma compra pra 100 pessoas vocês ficaram mais fortes ou não pra comprar vocês vão vender tudo junto o produto que você gerou então não vai um por um bater lá e tentar vender vocês vão ter um cara que vai vender o do 100 isso é cooperativa vocês vão precisar de assistência técnica vocês vão contatar um agrônomo que vai ajudar o 100 então o jeito de você pequeno virar grande é participar de uma cooperativa e agora vocês já entenderam o que que é a Cooper Citrus é então o produtor pequeno ele tem muita chance sim no agronegócio desde que ele participe de associações e de cooperativas né e o João Marcelo tem aí a pergunta também sobre a questão dos produtos químicos né eu não gosto do termo agrotóxico porque a gente não vai na farmácia e compra um humano tóxico a gente compra um remédio né o produto é remédio pra planta né então ele é defensivo agrícola ele é pra defender a planta senão a gente vai na farmácia e vai comprar um humano tóxico não é é pra nos defender também de ataques que nós estamos tendo de bactérias de vírus como esse que está aí e de outros problemas né então aí o que que a gente tem você é tem produtos hoje que estão sendo aprovados veja só pessoal a sai sai na imprensa que o ministério da agricultura aprovou 115 novos produtos todo mundo vai achar que isso é ruim eu sou da comissão nacional de biossegurança eu sou conselheiro eu digo pra vocês que isso é bom porque aprovou 150 novos produtos todo produto novo é melhor que o anterior que ele vem pra substituir você vai precisar usar menos ele é menos tóxico e aqui a gente tem uma ideologia aprovou 150 novos produtos ah meu Deus do céu pra nós vai ser um desastre é o contrário é bom né é carro novo que está sendo lançado ele é mais econômico ele é mais seguro né ele é mais preparado então é isso que está acontecendo o que está faltando muito pra gente é informação receber essa notícia matar um pouquinho se é novo produto como é que pode ser pior do produto que ele vai substituir então não seria novo alguém vai lançar uma coisa que é pior do que a anterior você já viu uma empresa lançar um carro que é pior do que o modelo que ele vai substituir ninguém vai comprar né então isso daí é inovação nós estamos gerando coisas cada vez mais sustentáveis isso não impede ou não nos que proteger as pessoas que vão aplicar esses produtos o EPI na fazenda o equipamento reciclagem de embalagem de defensivo que o Brasil é um dos maiores do mundo não é porque o produto é mais seguro que você vai descuidar da pessoa aí você não está sendo sustentável né mas essa que é a ideia Rodrigo insegurança alimentar significa você não ter alimento à disposição da população tá não é o caso do Brasil o Brasil está sentado em segurança alimentar mas você fala assim ô Marcos mas por que tem pessoa que passa fome no país porque ela não tem renda comida tem ela não tem renda nós temos que combater no Brasil a falta de renda da pessoa porque todo mundo que tem renda aí em barretos ele sai e na esquina ele encontra coisa para comprar insegurança alimentar é quando na esquina você não encontraria coisas para comprar e a gente viu na pandemia acontecer um pouco em alguns lugares do mundo que as gôndolas ficaram vazias né então o Brasil é um país com elevadíssima segurança alimentar a gente exporta a gente é capaz de abastecer quase um bilhão de pessoas do planeta com a nossa comida e por que que é importante você saber a tua pergunta é muito legal por que que tem gente no Brasil que passa fome com tanta produção porque ele não tem dinheiro o fato dele não ter dinheiro não é culpa do agricultor o agricultor não é um elemento que deveria dar dinheiro para a pessoa que não tem dinheiro quem tem que fazer isso é a sociedade de maneira organizada com mecanismos temporários de suporte até que aquela pessoa consiga se levantar e produzir com as suas próprias pernas como é o caso do Bolsa Família o Renda Brasil que vai ser criado e outros mecanismos que a gente tem agora tomar cuidado também Rodrigo porque você não pode criar na pessoa aquela visão de vitimismo e de dependência permanente o auxílio para as pessoas conseguirem renda para terem comida para melhorarem de vida ele na minha leitura sempre deve ser temporário porque senão a pessoa não vai querer se desenvolver por conta própria ela vai querer continuar na vida dela sendo dependente dos demais e aí a gente não aguenta então é um empurrão que você tem que dar não é uma coisa permanente mas é importante então que você entenda que o fato de ter gente passando fome no Brasil não é culpa de falta de comida a comida tem e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto